Muitas teorias da conspiração falam que a China tá... não tá... Fabricando isso? Não, falam que a China também não tá... Fazendo corpo mole? É, não tá olhando direito esse negócio, que a China é um país comunista, né? É, ora, ora... A China é zoado. É lógico. A China é zoado. E o que que tem de... realmente de verdade nisso tudo? Pois é, primeiro... Quem é o cara? É o que? É a Organização Mundial de Saúde? São os caras que controlam isso e passam as informações. No mundo. Então, mas pra que eles possam, logicamente, iniciar todas as medidas normativas, eles precisam ser informados. E houve, sim, um certo atraso da informação ao próprio prefeito da província de Wuhan, pediu desculpas a todos em público por esse atraso. Mas, de toda forma, o que é importante a gente lembrar, menos de nove dias já se sabia qual era o vírus, qual era o material genético realmente deles, que foi distribuído pra todo mundo, inclusive, pra que as pessoas pudessem fazer testes, pra diagnosticar em seus países, pra poderem fabricar vacinas. Foi feito uma... essas medidas de bloqueio pra mais de 50 milhões de pessoas. Imagina uma economia parar, as pessoas deixavam de ir pra escola, pro trabalho. Os únicos lugares que funcionavam realmente eram os supermercados e farmácias. Só isso, nada além disso. E, de toda forma, a construção de hospitais, implementos, inclusive, de... Foram bilhões investidos em saúde. Durante dez dias se construiu um hospital de 25 mil metros quadrados. Não, é absurdo, né? Mil leitos. Quer dizer, com tecnologia absolutamente de ponta. Criou-se mais do que qualquer coisa. Em cidades outras, como Pequim, sensores de calor, pra que se eu tivesse um aglomerado maior de pessoas, a velocidade dos trens aumentaria pra que eu pudesse impedir grandes aglomerações. Quer dizer, o governo, a gente não pode dizer que não houve preocupação, zelo... Do chinês. Do chinês. Seguiu a cartilha muito além do que, realmente, as propostas, talvez, de outros países. Talvez, se nós tivéssemos países sul-americanos, por todas as dificuldades econômicas, nós não teríamos como fazer isso. Então, foi de uma versatilidade, de uma responsabilidade realmente muito grande.